O que é sentido para a graça de um grão especial moído na hora? Parabéns! Está muito chique esse negócio de café. Café da Amazônia! Muito bom! Café é excelente. Esse café é produzido em Cacoal, numa região em que moram aproximadamente 3 mil indígenas. E são todos pequenos proprietários. Temos 3 mil hectares para plantar o café. A gente trabalha com água floresta. Parabéns! Obrigada! É a primeira vez que eu vejo um café plantado numa comunidade indígena. É uma honra preparar um café para o senhor. Parabéns!